Toca aí DJ, o som do reggae Se liga aí regueiro que as pedras vão rolar Reggae é cultura, tem história pra contar Toca aí DJ, o som do reggae Eu tô no clima, tá gostoso, eu danço até amanhecer Abraça todo mundo e não existe preconceito Te leva, te envolve, esse ritmo maneiro Toca aí DJ, o som do reggae É no meu jeito, rasta a fara e tô quebrando pra valer Reggae que dança agarradinho no salão Reggae que toca agitando a multidão Reggae que dança agarradinho no salão Reggae que toca agitando a multidão Origem da Jamaica pra encantar todo o Brasil Sua majestade Bob Marley expandiu Toca aí DJ, o som do reggae Bem coladinho na morena, uma viagem é muito amor Reggae que é reggae, tá ligado na sequência Reggae que eu sou da paz, não aceito violência Toca aí DJ, o som do reggae Admirado com certeza o reggae mostra seu valor Origem da Jamaica pra encantar todo o Brasil Reggae que dança agarradinho no salão Reggae que toca agitando a multidão Reggae que dança agarradinho no salão Reggae que toca agitando a multidão Reggae que dança agarradinho no salão Reggae que toca agitando a multidão Reggae que dança agarradinho no salão Reggae que toca agitando a multidão